Eu vi chover, eu vi relampiar Mas mesmo assim o céu estava azul Sambora é tempo, a folha de jurema Rochó se reina de norte a sul Sou brasileira, mestrista, parceira, mulata Não tem ouro nem prata do samba que sangra do meu coração Tua menina de cor, pedaço de bom carinho Entrei no teu passo, malandro, eu não sou como a tal Conceição Chega de tanto exaltar essa tal de saudade Meu caboclo, moreno, mulato, amuleto do nosso Brasil Olha meu preto bonito, te quero, prometo